Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro. Vim trazer um vídeo hoje aqui com mais informações sobre o produto Ilauronizei Gotas. Se você tá nesse vídeo é porque você não adquiriu por alguma dúvida, por algum receio. Eu vou te passar várias informações aí sobre o Ilauronizei Gotas pra você que realmente quer aí ter uma pele mais jovem, uma pele mais bonita. E no final do vídeo aí eu vou te passar um aviso muito importante pra você adquirir esse produto aí, ok? Pra você acabar não caindo em golpes, não tá perdendo seu dinheiro e nem recebendo um produto. Então eu vou te passar várias informações de como que funciona esse produto Ilauronizei Gotas. Então, sono da beleza. Fique mais jovem enquanto dorme com apenas 12 gotas por dia. Então aqui pessoal, eu vou te mostrar algumas informações importantes sobre o Ilauronizei Gotas. Ele é um produto aí da Giovana, né? Que tá ajudando várias pessoas. E se você quer saber mais informações sobre esse produto, fique comigo até no final do vídeo porque no final do vídeo eu vou te dar um aviso muito importante pra você acabar não caindo em golpes aí, tá? Então aqui ó, Ilauronizei Gotas Noturnas. Foi desenvolvida e aprovado por dermatologistas e é a solução para manter sua pele jovem sem precisar de procedimentos invasivos. Melhor a aparência, saúde das unhas e cabelo. Aumenta do brilho da lubrificação da pele. Pele mais jovem e firme. E da tratação da pele e do cabelo. Reduz a redução da flacidez. Então realmente né, pra você que tá com aquela... Tá sentindo insatisfeita com a sua unha, com o seu cabelo, com flacidez. Mas utilizando aí todos os dias, tá? O Ilauronizei Gotas, você já vai conseguir ótimos resultados. Doze gotinhas ali. Pode tomar ali seis gotas antes do almoço, seis gotas ali antes do jantar. Todos os dias. Não adianta você tomar ali uma semana, não, de você parar. Todos os dias ali no tratamento de no mínimo um mês. Pra você conseguir ótimos resultados. Aqui é um produto que dá Giovanna Antonelli. Muito provavelmente você já conhece ela. Porque você tá aqui nesse vídeo porque você já conhece ela, né? Mas enfim. Então realmente ela tá usando. E outras pessoas que eu vou mostrar pra você agora aqui. Que estão tendo ótimos resultados aí. Com o Ilauronizei Gotas. Aqui ó. Realmente tá chegando normalmente, ó. Chegando normalmente. Quem tá adquirindo pelo site oficial um videozinho aqui também. Com várias informações sobre o produto. Algo muito importante que ninguém vai falar sobre o Ilauronizei pra você. Tá? Poucos vídeos vão falar isso pra você. É referente também aqui ó. A composição do produto. Que tem aqui ó. O ácido ilurônico. Tá? Tem vitamina C também na composição do produto. Tem vitamina B1, B2, B5. Entre outras vitaminas naturais pra te ajudar no seu processo aí. Que estão compostos dentro do Ilauronizei Gotas. Ele é bem interessante. Você vai utilizar ele embaixo da língua aqui, tá? Aqui na língua pra te ajudar a obter resultados. Como eu vinha dito ali. Seis gotas antes do almoço. E seis gotas ali. Antes do jantar. E pode ficar tranquilo que ele é 100% natural. E aprovado pela Anvisa. Muito provavelmente você teve essa dúvida. Mas será que ele é aprovado pela Anvisa? Realmente será que ele vai fazer eu passar mal, né? Mas pode ficar tranquilo que ele aqui é 100% aprovado pela Anvisa. E algo muito importante pessoal. É referente a promoção dele. Então aqui ó. Você pode adquirir um mês, três meses e cinco meses. Quanto maior o tempo de tratamento com essas gotinhas. Mais você vai conseguir resultados, tá? Então aqui ó. Tratamento de três meses. Tá na mega promoção. Você já pode conseguir ótimos resultados aí. E o mais importante de tudo pessoal. É referente a garantia. Poucos vídeos vai falar pra você. Referente a garantia também, tá? Mas eu tô falando aqui porque é um direito totalmente seu. Adquirindo aqui ó. Pelo site oficial. Se você por algum motivo não gostar. Ou enfim. Do Ilauronizei gotas. Você vai ter a garantia do produto. Então por isso que é sempre importante você adquirir. Esse produto pelo site oficial. Aqui tem algumas das duas. Que muito provavelmente você vai ter também ó. O Ilauronizei tem efeitos colaterais. Ele é um tratamento suplementar. Suplementar sem efeitos colaterais. Posso comprar o Ilauronizei na farmácia? Não. Só vai encontrar esse produto no site oficial, tá? Então esse produto é só comprado no site oficial. Pra você receber normalmente na sua residência. Tem a garantia? Nós acreditamos tanto em nosso produto. Que criamos o desafio 30 dias do Ilauronizei. Então pra você ver que se você adquirir. Por algum motivo você não gostar. É só fazer o reembolso do seu dinheiro. Então aqui ó. Se você utilizar nosso produto por 30 dias. E não ficar satisfeita. Nós envia os potes restantes lacrados. Que os compraremos de volta. Basta comprar 3 potes ou mais do Ilauronizei. Nesse site. Então você tem que fazer o tratamento acima de 3 meses ali também. Pra você também ter ali. A composição 100% natural. Do produto, tá? Então vou te passar mais algumas informações. Bem importantes aqui sobre o Ilauronizei. Pra você ficar por dentro aí. Desse produto. E sempre comprar esse produto pelo site oficial. Realmente pessoal. Esse produto aí da Geovana né. Tá ajudando várias pessoas aí. E se você quer adquirir esse produto. Eu te mostrei alguns resultados. Alguns depoimentos. Algumas informações importantes. Sobre o Ilauronizei Gotas. Mas sempre é importante que você compre esse produto. Pelo site oficial. Infelizmente tem muitos golpes na internet. E sempre é importante você adquirir o produto aí. Pelo site oficial. Pra você ter a garantia. A composição 100% natural do produto. E claramente receber ele normalmente na sua residência. E é por isso que eu vou deixar o site oficial. Do Ilauronizei Gotas. Aqui na descrição do vídeo. E fixado nos comentários. Mas se você ainda viu esse vídeo meu. Ficou com alguma dúvida. Ficou com algum receio. Pode comentar aqui abaixo. Que eu vou estar respondendo todos vocês. Eu vou estar tirando todas as suas dúvidas. Referente a esse produto. Tá? Então até o próximo vídeo. E boa sorte no seu tratamento aí. Utilizando o Ilauronizei Gotas.